Música 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 A igüe zm para não BarrSheva com governança Ficou pra Malheira Ficou pratwo Ficou pra médias Ficou pra Ficou pra Kardashians Ficou pra informações Ficou pra milhões Oh! Meprovidenci. Camomilang Ho! Hi! Hu! Ca viz! Oh! Meprovidenci. Mazo hi! Camomilang Expo! Mazo hi! Expo! Mazo hi! Expo! Meprovidenci. Gawa gaba. Camomilang Miss. Tão gata. Come. Camomilang Miss. Ho! Sua! Obrigado.